Fala, fiotes! Você curte Assassin's Creed? E For Honor? É... Agora você tem um motivo forte, meu, pra testar o game, galerinha. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo rapidinho aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês aí, né, uma notícia, né, vocês já devem até ter visto vários vídeos no YouTube, não sei, enfim. Tô trazendo também. Galera, For Honor está com um evento por tempo limitado por nome Pelo Credo, onde a temática é sim Assassin's Creed. Fomos todos pegos de surpresa dessa vez, meu, e eu que, tipo, já namorava For Honor aí por um tempinho, né, Agora eu tô com as minhas lombrigas pulando igual minhoca no asfalto quente, meu. Caramba, tá muito legal isso aí. Nesse evento, meu, a Abstergo convida os jogadores, né, a se aventurar num mapa totalmente novo, onde vocês poderão escolher aí jogar com samurai, viking, cavaleiro, né, aquela coisa de For Honor e tal. E descer o pipoco nos minhas adversários até que os generais apareçam no jogo pra combate, mano. E quem são? Ah, moleque! Ezio Alditore di Firenze e Cesar Ibordia, cara. Herói e antagonista da franquia agora disponíveis pra você descer o sarrafo, mano. Vamos poder confrontar esses caras e os jogadores terão acesso aí a personalizações exclusivas, cara, com a temática de Assassin's Creed. Estarão disponíveis aí, né, detalhamento da armadura, pra você ficar igualzinho um assassino ou mesmo um templário, armas icônicas da franquia, até mesmo, né, aquela finalização, olha lá, a Hidden Blade lá, vai ser possível durante o evento, meu. Durante o evento, né, mano, o quebra-pau, você vai poder notar que o cenário, ele tá todo cheio de clichê, tá ligado? Tá todo zoado. Realmente, você vai se sentir aí em Assassin's Creed, naquelas missões onde o ânimos dá pau, tá ligado? E você vê lá, tem uns easter eggs também. Cara, tá muito bacana. Eu vi ontem a galera da Ubi Brasil, né, jogando, aliás. Um forte abraço, Sarda. Mano, cê é brother, velho. E eles jogando, cara, meu, paguei pau, achei muito legal. Mas, tipo, cara, infelizmente eu não terei como trazer aqui no canal pra vocês, galera, porque eu não tenho For Honor, né? Nem mesmo a versão mais básica, mano, me desculpem. Tipo, quem tá com uma graninha sobrando aí, vai lá comprar, porque o game tá em promoção absurda, tá? Na Steam, cara, tá muito barato. Se você entrar no próprio site da Ubisoft, cês vão ver aí, tem versão aí por 24 conto, cara. Mas eu jogo no PS4 e no PS4 tá muito caro. Embora o Gui Sarda mesmo comentou na live que hoje o game estaria com promoção de 74% de desconto, 75%, não sei. Ainda não apareceu pra mim, mas, infelizmente, eu não vou conseguir. A galera que tem uma graninha sobrando, meu, vai lá, compra pra jogar e depois me conta, cara. Aproveita aí, banca o Papai Noel no final do ano e ajuda a galera. Torço pra que a Ubisoft traga esse evento de novo, né, outras vezes, pra que eu possa jogar, mas não vai ser dessa vez, infelizmente, pessoal. Galera, é... outra coisa. Me desculpem pelas pausas nas lives, pessoal. Tá uma correria terrível. Muito conteúdo pra fazer, trabalho. Me desculpem, mas eu prometo que hoje ainda, se der tudo certo, eu trago uma live pra gente fazer junto, beleza? Então, galerinha de For Honor, desce o pau gostoso à Assassin's Creed e vem contar pra nós, valeu? O evento começou ontem, né, dia 20 de dezembro e vai aí até dia 10 de janeiro. São só três semaninhas, galera. Então, tem que correr pra jogar. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.